É mano, o que eu acho mais engraçado é que eu não combinei nada disso, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças aqui do meu lado E mano, no servidor cabe 12, então basicamente tá todo mundo aqui do meu lado fazendo filinha E salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Blocks Foods aqui E mano, o negócio é o seguinte, cara, esse vídeo vai ser um pouco em cima da hora né mano Eu tô gravando ele em cima da hora porque eu estava sem internet até o presente momento Eu vou aceitar aliado aqui de todo mundo porque eu sou legal E mano, o negócio é o seguinte velho, a cada mês, tipo assim, eu não sou um cara que fica colocando Robux aqui no Roblox Mas a cada mês eu tenho um plano né, que esse plano ele me dá Robux Essa quantidade de Robux é tipo assim, é tanto pra apoiar o jogo, enfim E eu ganho essa quantidade de Robux e mano, todo mês eu paro e penso e falo assim Velho, o que que eu vou fazer? O que que eu vou comprar? O que que é isso? O que que é aquilo? E mano, eu tô com um projetinho de que eu quero conseguir tudo nessa conta Eu até mudei o visual, o que que vocês acharam? Mano, deixa eu só pegar aqui ó Eu peguei essa capona aqui, coloquei esse chapéu aqui que só poucas pessoas tem Só não curti muito tipo meu cabelo que fica passando ali no chapéu Coloquei um óclinho também que eu ganhei ó Ele é um óclinho da McLaren mano, ó que filé Ah, eu tô só o drip mano, fala a verdade E velho, basicamente eu tô aqui pensando né Por que que eu estou penchendo? Por que que eu tô penchendo? Olha só Nossa, que limitação que eu poderia fazer né Mas mano, eu estava aqui pensando E eu acho que eu vou fazer uma loucura hoje Eu vou, ó, basicamente é o seguinte Mano, eu gosto de explicar isso e deixar bem explicado Porque tem pessoas às vezes que não jogam Blox Fruits Né, ou talvez você jogue e não saiba né Mas, né, existem as frutas de Robux E as frutas sem Robux que você pode adquirir pelo jogo aí Enfim, existem várias maneiras de você conseguir fruta tá E uma delas é comprando aqui na loja Você tem a opção de comprar ela sem Robux Como funciona? Ela vai estar com um preçozinho aqui em verde E as que não dá pra você comprar Elas estão com o nome em vermelho A cada tempo, que se eu não me engano é a quadra 4 horas No caso, resetou faz pouquinho tempo Então, tipo, daqui 3 horas e 27 minutos Vai trocar as frutas Então, vocês podem ver que nesse exato momento Uma das frutas que está na loja é a Doug Então, olha só Se você quer comprar a Doug Corre agora, agora! Mano, esse vídeo tá sendo gravado meia hora antes Então, tipo assim, mano Vai agora Compra a Doug E comenta aqui no vídeo Obrigado, João Comprei a Doug por sua causa Beleza, mano? Diquinha ajuda aí Pra você poder já se preparar pro update Mas, meus caros amigos Como eu estou aqui explicando, né? Existe a fruta de Robux E assim, Robux Vocês podem ver que tem algumas que elas estão aqui com a opção Equipar E a fruta tá fora do estoque Por quê? Porque essa fruta eu comprei com Robux Por que eu comprei essa fruta com Robux? Porque quando ela lançou Eu queria trazer o conteúdo pra vocês Tipo, a fruta novidade Eu falei assim, mano Vou comprar Então, basicamente Eu já tenho aqui algumas frutas Que são compradas com Robux Eu tenho a Bomba Eu tenho a Chop Eu tenho a Revive Eu tenho a Buda Eu tenho... Agora eu tenho três caras, né? Que é a Shadow A Venom E eu tenho a Soul, né, mano? Eu tenho basicamente aí as frutas mais caras De cinco mais caras Eu tenho três Só que eu não tenho a mais cara Que é a Drago Eu também não tenho outras E tipo assim, mano Se você for ver aqui, ó Por exemplo, essa fruta custa 75 Robux Aí a brincadeira começa a aumentar a partir do pior Essa daqui já é mais cara É 1.800 A Fenix 2.000 A Rumble 2.100 Então assim, mano É um preço muito elevado E tipo assim Só pra vocês terem uma noção, tá? Pra vocês, às vezes, vocês não entendem mais ou menos Tipo assim Pô, achar que é fácil comprar, mano Pra vocês terem noção, tá? Só pra vocês entenderem Hoje, pra você, tipo assim, comprar É... 1.800... Não, vamos colocar 5.000 Robux Que é 4.950 É 280 reais, meu parceiro É dinheiro É dinheiro Então, mano É caro E pra vocês terem uma noção A fruta mais cara Ela custa 2.600 Robux É... Uma facada no peito Mas... Eu estou aqui querendo trazer conteúdo pra vocês Eu tô com algumas ideias aí Que eu quero muito poder fazer Então, mano Hoje Isso mesmo Como você está vendo no título Eu vou comprar a Dragon Por 2.600 Robux Ai, mano Que dor no coração, cara Será que eu compro? Ai Ai, eu comprei Eu comprei Eu comprei E agora eu tenho a Dragon Ai, isso é uma coisa boa Uma coisa ruim ao mesmo tempo Porque eu gastei o dinheiro Nossa senhora Eita Eita Isso aí ninguém viu Isso aí ninguém viu Isso aí ninguém viu Foge, foge, foge Foge Isso aí Isso aí ninguém me viu, mano Olha lá, olha lá Quer ver? Olha lá Eles não entenderam é nada, mano Eu usei no meio do negócio Os caras não me viu Sendo de lá, não E, mano Eu tô aqui, ó Com a Dragonzinha Ó Por que? Ué, eu tô com a asa roxa? Eu tinha pegado O Dragão roxo? Será que o Dragão roxo É quando você compra fruta? Ah, eu não sabia sobre isso Pera aí Eu sei que Basicamente, mano Tem alguns segredos aqui Tipo assim, né Consegui Ó, tem as cores Tem a primeira Que é a verde Tem a segunda Que é o azul Tem o vermelho aqui A roxa Mid-brow Ah, é isso aqui, ó Rapaziada Meu Deus Tem várias cores Deixa eu ver Que cor que eu peguei? Qual foi a última cor que eu peguei? Ó, essa daqui é legal, hein, mano Ó Caramba, hein, mano Estileira Mas, enfim Família, tem muita coisa que eu quero fazer, né Muito desafio É, com as frutas, né Tipo, eu quero poder fazer esses desafios E, mano Se eu não tenho as frutas compradas Não dá pra gente poder tá fazendo Tá ligado? É, e assim Tem algumas frutas que eu ainda não tenho Mas tem outras que eu tenho, tipo assim Guardada no meu inventário ali Então dá pra gente aproveitar Pra poder fazer Muita coisa E, mano Meu intuito Ó o Morilote Meu intuito é comprar todas, né Tipo assim Mano Obviamente que, tipo assim Depois de eu chegar Tipo, sei lá Por exemplo Chegar aqui na Na Cheguei na Buda Tipo, a Terremoto é 1500 A Dory é 1400 A Magma 1300 A BR 1250 A Rubber 1200 A Love 1150 A Light 1100 A Diamond 1000 A Revival Não, não Não quero comer ela, não Aqui 950 Areia 850 Então, tipo assim Mano Depois o preço vai diminuindo Eu penso assim Comprar as mais caras É mais complicado E a próxima que eu quero ver De comprar, mano É a Domínio Que é a do Lau Cara Essa aqui também vai ser Pedrada, hein, mano Pedrada É difícil É, tipo Pra vocês terem uma noção Uma fruta dessa Se a gente for colocar Na cotação atual É... Deixa eu fazer aqui É... 2500 Uma conta básica 1870 Mais 880 Dá 1275 Mais ou menos 2750 Só pra comprar Uma fruta dessa Atualmente, né Porque, tipo assim Acho que conta pelo valor do dólar Não sei se é verdade Mas, enfim Vamos colocar que esse valor É fixo pra sempre Pra você, por exemplo Comprar Uma... Qualquer fruta ali A mais cara É 165 reais, mano 164 e 80 Mano, 165 reais Mano É tipo assim Eu paguei 165 reais Pela Drago Tipo, eu não vou ficar chorar Me engano aqui, né Mas, não, mano Eu sei que também Tem um... Tem um... Tem algumas pessoas Que, tipo assim É... Eu não sei como é que funciona direito Mas eu acho que tem umas roupinhas Que dá pra gente fazer uma loja E aí, tipo assim Vem um Robux pra gente Não sei, mano Vocês acham legal eu fazer Tentar fazer alguma roupa E pra poder trazer Porque, tipo assim Eu coloco um preço simbólico Mas, tipo 5 Não sei Talvez se eu conseguisse criar Um... Algum outro item Tipo, modelar Fazer algo da hora A gente poderia fazer aí Né, mano E colocar no jogo Eu não sei muito bem Como é que funciona Se eu conseguisse Eu poderia ir atrás Fazer uma lojinha pra vocês Até porque eu tenho algumas roupas Que eu mesmo fiz É... Essa... Essa... Esse peitoral aqui Que eu tenho Que é o da pizza É tipo, fui eu que fiz Tá ligado? Eu... Eu... Eu que fiz ali, mano Então, tipo assim Eu acho muito da hora Mas, enfim Quero saber a opinião de vocês Então, família Comentem embaixo, né, mano É... Sugestões, dicas Quem sabe no futuro A gente não consegue Né, fazer um negócio desse E aí, tipo assim Mano, acho que vai ser legal Vai ser legal Vai ser legal Família É isso, mano Vídeozão pra vocês Comprei a Dragon Com muita dor no coração E, cara Desculpa o vídeo Tá meio assim, né Mas acabou ficando Em cima da hora Mas, cara Feliz demais com a minha Dragon E, mano Logo, logo Novidades Aguardem aí Mas é isso, rapaziada Não se esquece de deixar Aquele like Pra acordar E, tipo assim Tchau Tchau